Estamos aqui com o nosso Alioramos tentando sobreviver E a gente já se deparou com um monte de criaturas aqui Olha só, tem um predador aqui bebendo água Aparentemente ele está tranquilo com a gente E tem um esteguinho aqui, meu O bicho parece ter uma largada Opa, opa, um herbe aqui bebendo água distraído Eu vou atacar, toma, meu Deus Nossa, eu dei até um salto aqui, toma, acertei Opa, opa, o bicho está tentando grudar na gente Isso, caramba, a gente já começa caçando aqui Toma, nossa, errei de novo Aí, acertei, agora pegou em tudo Pegou em cheio ainda O bicho está rodeando a gente aqui Eu estou tentando acertar algumas mordidas Boa, isso, opa, opa Meu Deus, o bicho está tentando grudar em mim Ah não, volta aqui Toma, toma, isso Boa, estamos indo bem até o momento Olha, foi ali para frente Nossa, ele está tentando fugir agora Toma, isso, boa Aê, mais algumas mordidas Nossa, o roda-roda está complicado aqui Isso, boa Toma, acertei Toma uma rabada aí para ficar esperto Opa, o bichinho está ligeiro aqui lutando com a gente Nossa, ele se afastou Mas eu acertei outra rabada Toma, isso, boa Opa, opa Olha só, o bicho está brincando com a gente Está achando que a gente está de bobeira Nossa, ali oramos aqui, é ligeiro, meu Toma Caramba Tem uma carcaçona aqui bem grande, meu De estegossauro Olha só Jovem camp Parece que é seu dia de sorte Vamos mandar uma amizade para ele Vamos alimentar aqui dessa carcaça Não vamos desperdiçar, né Parece ter um estegossauro aqui ao molho no ensopado E eu acho que isso aqui, eu não sei Parece ser um metriacantossauro É, eu acho que é um metriacantossauro Eu vou aqui comer um pouco Encher a nossa fome aí Olha só que delícia, que maravilha Oh, caramba Eu achei que a gente não ia conseguir estar encontrando Uma carnezinha aí para a gente estar se alimentando A gente estava até tentando caçar o coitado do camp ali, meu Mas hoje foi o dia de sorte dele Olha ele passando aqui de novo Tenha um bom dia, amigo Minha fome já está quase cheia Eu tenho que beber um pouco de água também E parece estar movimentado por aqui, hein Olha só Tem uns dois denoxeiros ali Um suco mimo O negócio está bom aqui Tem um sarco ali também Vou beber um pouquinho de água aqui O que a gente necessita desta água que hidrata Dois mil anos depois Pronto, a nossa água está 100% Chegou até um suco mimo ali, meu O negócio está movimentado aqui nessa região Eu vou andando devagarzinho Olha só Que isso Dois aladás ali, meu Meu Deus do céu Olá, amigo Não queremos confusão Estamos aqui só de passagem Encontramos o paraíso aqui E olha só Tem muita comida por aqui Olha o denoxeiros dormindo aqui Olá, amigo Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá bem aí O que é isso? Eu acho que a gente acordou ele Foi bom, amigo A gente não queria te acordar, meu Vamos seguir aqui com a nossa jornada A gente já explorou bastante daqui Já vimos que aqui é um local bom para estar vivendo E deixa eu ficar atento Porque tinha um suco mimo correndo por aqui E eu não sei se ele vai querer tentar caçar a gente, né? A gente tem que ficar sempre atento Olha só Caramba Um espinossauro ali na frente O que que tá acontecendo aqui, meu? Caramba, tá rolando a pescaria aqui, meu Olha o cerato aqui atrás Poxa, tá muito cheio aqui Olá, amigo Quer dividir esse peixinho aí comigo? Mandar amizade aqui Pronto Vamos caminhando aqui Caramba O jovem ali querendo um peixinho também, meu O que é isso? Será que tá rolando um confronto aqui? Ó Tá um morde-morde ali, meu O que é isso? Eu acho que tá rolando um confronto ali na frente, hein? Ou será que não? É, tá rolando Caramba Parece ser uma caçada O que é isso? Tão tentando caçar o suco mimo ali, meu Olha, tem um outro ali Oramos aqui Opa, opa Vou tentar ajudar O que é isso? Caramba Finalizaram, meu O suco mimo E o espinossauro tentou atacar a gente quase, né? Vamos mandar amizade aqui Opa, opa O espinossauro tá nervoso ali Tá dando rabada Ih, parece que todo mundo ficou nervoso com ele Opa, opa Vou tentar dar um ataque Meu Deus Prendi aqui no outro companheiro Toma Nossa, caramba Meu Deus Tomei uma rabada muito forte, meu A briga tá feia aqui, meu Opa, opa Eu não me envolvo mais em briga com o espinossauro O que é isso? Meu Deus Caramba O Deleoncheiros atacou a gente ali do nada, meu Caramba Que violência é essa, meu Sorte é dele que a gente é bem fraquinho A gente não consegue bater nele, meu Se a gente for tentar alguma coisa, a gente apanha Tá rolando outro confronto ali, ó Opa, opa Se afasta o estegossauro O que é isso? A briga tá feia Nossa Vamos tentar finalizar o outro companheiro ali Eu vou tentar ajudar Mordi Isso Boa Caramba Me afastei aqui um pouco Nossa, a briga tá feia aqui Opa Oh, meu Deus Socorro, socorro Meu Deus Quase Quase que eu fui pego aqui Perdemos um companheiro ali, meu É, esse Deleoncheiros aqui mesmo Que é velho ranzizo E perigoso O bicho tentou morder a gente ali, meu Opa, opa A briga tá feia aqui, hein Olha só Eu vou tentar dar um ataque na surpresa Não vou nada Eu vou embora, meu Socorro Meu Deus Estou sendo seguido Caramba A briga tá feia aqui, meu Caramba Tá todo mundo se atacando aqui Eu tô até assustado aqui Com essa situação, meu A gente tá com um pouquinho de fome Daqui a pouco eu vou me alimentar de alguma carcaça A gente não dá pra se aventurar muito nessas brigas aí De gradiadores Porque a gente é bem pequeno A gente não tem tanta força assim pra tá lutando Opa, opa Vou me afastar aqui Ó, parece que o Chiracossauro tá brigando com o Deleoncheiro ali, será? Tem um corpo ali perto deles Acho que aconteceu alguma coisa triste aqui Eu vou embora aqui O que é isso? Isso comigo tentando me morder ali, meu Bicho oportunista Vou tentar me alimentar aqui perto do Espino Pronto Vou comer um pouquinho aqui Olá, amigo Tudo bem? Só quero dar umas mordidas aqui de leve Tranquilo Pronto Isso Eu acho que não vão atacar a gente Ainda bem Eu tava começando a ficar preocupado Ó, tem umas frutinhas aqui Eu vou me afastar aqui dessa região Porque como vocês viram, né Tá acontecendo algumas coisas sobrenaturais aqui, meu As criaturas estão fazendo eventos de gladiadores aqui, meu Eu vou continuar explorando um pouco mais dessa região Opa, olá, amigos Tudo bem? Ó Um sarco ali, meu Caramba, quantos corpos jogados por aqui Caramba, é uma grande fartura Eu vou procurar um localzinho pra gente tá descansando também Três dias depois Olha, demorou pra passar a noite Mas já estamos aqui num dia lindo E a gente já se depara, sim Com um confronto de dois ceratossauros Parece ser disputa de carcaça Nossa, a briga tá feia ali Até o momento eu não sei quem vai vencer ali Mas parece que tem um ali já bastante ferido O morde-morde tá ali Eu tô aqui só aguardando um deles cair ali Pra eu ir tomar a carcaça deles Ai, que maldade, cara Isso não se faz Aí, isso Um caiu Agora chega eu aqui devagarzinho Toma Toma Isso Morde Toma 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 Isso Nossa Meu Deus Nossa Toma, tinha te ferido Deixa eu me afastar mais um pouquinho Toma Isso Meu Deus, o cerato é bem mais rápido que a gente Nossa A minha situação tá crítica Eu não sei se eu vou conseguir levar a vitória Isso Toma Morde Boa Toma Toma Nossa, o Sukumimo tá vindo Meu Deus Isso Boa, Sukumimo Aê Chegou o reforço Eu vou me afastar um pouquinho Ele tá tentando pegar a gente Toma Isso Boa Eu vou levar ele pra perto do Sukumimo ali Opa Opa Ele tá tentando fugir agora Agora você corre, né A situação ficou crítica Toma Isso Boa Deixa eu me afastar mais um pouquinho Ô, ô, ô Toma Aê Mais uma Isso Boa Toma Deixa eu me afastar um pouquinho Caramba Quase Isso Boa, Sukumimo Caramba O trabalho em equipe aqui tá bonito Ah, agora tu tá fugindo, né Porque chegou o reforço Eu vou atrás dele com tudo Eu vou deixar a carcaça pro Sukumimo Morde Caramba, esse bicho demora, hein Resistente ele Opa, opa Toma Toma Isso Mais uma Aê Grudamos Boa Tamo indo bem A gente não tá tão ferido assim Isso Mordi Caramba Minha situação tá crítica agora Eu tô muito ferido Eu vou ir pra perto do Sukumimo Que tá me ajudando nessa batalha Bicho se afastou Eu vou ir atrás dele aqui ainda Opa, opa Ele foi pro meio da vegetação ali Caramba Aqui na subidinha é complicado Cadu Mordi Mordi Aê Finalizamos Agora a gente tem a nossa carcassinha aqui E a gente pode ficar tranquilo Mas antes de eu me alimentar Eu vou deitar aqui Pra tá descansando um pouco Porque a nossa situação aqui está crítica Olha Deu trabalho pra gente conseguir tá finalizando Este ceratossauro A gente se aproveitou ali da disputa da carcaça Pra tá levando a melhor nessa batalha Mas a gente teve um pouquinho de ajuda sim Do seu Sukumimo Que claro né Não saiu sem nada nesse confronto Ele levou a outra carcaça Na verdade acho que ele ficou com duas Opa, opa Tô escutando um espacinho aqui Ah É um quentrossauro ali meu Mais tarde A gente mal descansou ali E já estamos sendo atacado por uma outra criatura aqui meu Vou dar abada Isso Toma Caramba Ele tá se aproveitando do nosso momento aqui E a gente está muito fraco Ah Eu acho que a gente não vai resistir meu Opa Toma Mordi Caramba Nossa Toma Mais uma Isso Toma Aê Olha só Eu vou tentar escapar Ele tá um pouquinho distante da gente ali Caramba Nossa situação tá crítica aqui Eu não consegui nem me alimentar da minha carcaça O bichinho ainda tá seguindo a gente meu E olha que a gente já tá aqui no lago meu Praticamente Uh Entrei na água Toma Nossa Toma 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 Isso Toma mais uma Caramba Nossa Meu Deus Agora a gente não tem reforço do Sukumimo Isso Boa 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 O Dei nocheiros Está indo pra cima dele ali Eu vou me enfiar no meio das criaturas aqui Opa Entrei no meio do Espino ali Eu vou passar perto do Sukumimo agora Eu acho que conseguimos despistar ele Ih não O bicho tá aqui Toma Isso Boa Toma Isso Deixa eu me afastar mais um pouquinho Boa Boa O Kintossauro tá querendo ajudar aqui Toma Mordi Olha ele já tá ferido Não Alguns momentos depois Reencarnamos aqui com o nosso Alioramos É Infelizmente a gente não conseguiu se alimentar da nossa caçada Que foi o Ceratossauro No final de tudo a gente foi surpreendido por outra criatura E aconteceu uma grande perseguição Que resultou no nosso renascimento aqui Caramba Hoje tivemos um dia agitado né Mas pessoal A gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa jornada Com o nosso Alioramos aí Que teve um dia agitado hoje E muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente Deixa o like Compartilho Fui Fui Fui